Oi, pessoal! O Enem 2019 está se aproximando e você está um pouco preocupado porque você colocou inglês como opção de língua estrangeira e está se perguntando como interpretar melhor textos em língua inglesa. E eu quero, através deste vídeo, te ajudar um pouquinho. Eu sou a professora Sandra de Jesus, do canal Prof.br, sou professora de inglês, do ensino público. Então, eu ensino no ensino médio aqui no estado da Bahia e venho trazer algumas dicas para vocês que vão fazer o Enem este ano e precisam de estratégias para interpretar, certo? Interpretar textos em inglês. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar link para outro vídeo meu, onde eu falo sobre técnicas de leitura, falo sobre o skinning, o scanning, que são essenciais na leitura do inglês e de qualquer outro idioma. Mas hoje eu quero focar em três estratégias para que você consiga fazer uma boa interpretação do texto em inglês, principalmente na prova do Enem, mas também para qualquer vestibular, prova de concurso, que você seja cobrado esse conhecimento em língua inglesa, tá certo? Bora lá! A primeira estratégia, gente, é que para interpretar os textos do Enem, principalmente, você precisa começar a estudar alguns gêneros específicos, porque foi feita uma estatística de quais os tipos de textos que aparecem mais nas provas do Enem, as provas de inglês do Enem, e são artigo científico, reportagens e notícias. Então, se você não tem costume de ler esses tipos de textos em inglês, comece aí, porque tem tempo. Tem um meizinho aí para você correr atrás do prejuízo e ter contato com esses gêneros textuais. Porque se você começa a estudar com artigos científicos, notícias, reportagens, quando você se deparar com esses gêneros no dia da prova, você vai se sentir muito mais confortável, ok? E a segunda estratégia é a seguinte, eu estou olhando aqui para a minha pesquinha, é a interdisciplinaridade. Por quê? A prova do Enem trabalha, gente, com esse diálogo entre várias disciplinas. Então, quando você estiver diante da sua prova de inglês, não vai estar cobrando simplesmente aspectos linguísticos, conteúdos gramaticais, mas vai exigir de você uma visão de mundo ampla. De que modo? Você vai ter contato com um texto em língua inglesa, mas que pode estar com um conteúdo de biologia, um conteúdo de física, um conteúdo de matemática, um conteúdo de história, de sociologia. Por quê? A língua, ela está ali para veicular um texto. Um texto que faz parte do contexto social. Então, quanto mais você lê qualquer coisa, quanto mais você assiste jornal, está antenado para as coisas que acontecem no mundo, você também vai ter mais facilidade para interpretar esses textos em língua inglesa. Porque eles vêm atravessando vários tópicos, certo? Socialmente debatidos, vários tópicos de várias disciplinas. Então, a gente não pode esquecer desse caráter interdisciplinar da prova de inglês do Enem. E a terceira e última estratégia que eu trago para você nesse vídeo é que quando você se deparar com as questões em língua inglesa, não comece lendo o texto. Vá primeiro para as alternativas. Porque no Enem, o texto vem em inglês, mas a questão, o enunciado com as opções de A, E, vem em português. Então, dê uma olhadinha nas alternativas, porque aí já facilita para que você vá ao texto e procure especificamente o que o enunciado está pedindo, o que a questão quer, certo? E fica muito mais fácil, você ganha tempo. Lembrando que o Enem não é só uma prova que vai testar os seus conhecimentos, mas vai testar também a sua resistência, o seu tempo e você precisa ser ágil. Então, qualquer estratégia que faça com que você ganhe tempo é bem-vinda. Essa foi a dica de hoje, espero que tenha sido útil para você. Deixe seu like se você gostou, deixe aí nos comentários, se você também utiliza outras estratégias para interpretar textos em outro idioma, interpretar textos em inglês. Se não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!